Ela é meu treino de futebol, ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema, ela é meu consenso. Camarote TV Com de volta e olha só, a quarta parte da saga Piratas do Caribe se tornou a melhor estreia da história, faturando 256 milhões e 300 mil dólares em seus cinco primeiros dias de exibição fora das salas dos Estados Unidos. Esse número supera a melhor marca registrada anteriormente, que foi de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, do Prince, de 2009 com 236 milhões de dólares. A saga estrelada pelo John Depp e a Penélope Cruz já havia se transformado no último fim de semana na melhor estreia do ano nos Estados Unidos com 90 milhões de dólares, embora esse número fique longe dos obtidos pelas sequências anteriores da franquia. Não é um filme, é uma franquia. O filme dirigido por Rob Marshall está em diversas salas aqui da capital, em versão 2D, 3D, enfim, só escolher. Voltamos aos projetos. Aqui no intervalo é que as coisas são faladas, né? Então aqui a gente lembrou da... Esse não é bem um projeto que não saiu do papel. Ele existe, mas ele é horroroso, que é o Amfiteatro Porto Sol. Eu duvido que alguém possa dizer que aquilo é bonito ou que é... Não. Não, é um troço horroroso. Mas eu queria que o senhor Jorge falasse um pouco, assim, de algum projeto seu que ficou... Eu sei que não é uma frustração atual, porque o tempo já passou, mas, assim, algum projeto que o senhor lamenta que não tenha saído do papel. Bom, esse projeto do Praia do Guaíba foi um deles, né? E tem um outro de 10 anos anteriores, de 87. E 77 foi a unidade urbanística Praia de Belas, que deu origem a, hoje, o Shopping Praia de Belas, né? Que era uma proposta, pra época, bem interessante, sobre o desenvolvimento, né? E que acabou sendo também recebendo... Isso aqui são idades da época. Na resta, esse aí é do projeto Praia do Guaíba. Praia do Guaíba, né? O outro que eu estou referindo é outras imagens que nós estamos ali. Não, é. Agora eles estão mostrando os projetos antigos. Então, esse projeto da... Olha a desolação. Que beleza. Que maravilha de água. Olha a água. É, isso aí na época que era bem isso aí mesmo. É, é. E já existia já uma ocupação irregular. Uma ocupação. Se esses projetos não existissem, se não tivessem lançados naquela época, provavelmente... A aula estaria ocupada. Quem sabe a lei hoje estaria ocupada, né? Agora, o Juarez lembrou aqui da Fundação Iberê Camargo, que foi um grande marco na cidade, porque é uma belíssima construção e foi feita, assim, muito rápida. E eu lembro, não tem nada a ver com o padrão de arquitetura nem nada, mas é um empreendimento que também rapidamente se concretizou, que é o Barra Shopping. Foi uma coisa, assim, impressionante. Pum, no outro dia estava pronto aquela rua ali, a avenida, tudo. Quer dizer, o que envolve, assim, é uma coisa da iniciativa privada, isso, né? Porque... E tinham pessoas que fizeram protestos dizendo... Na verdade, o shopping, o Barra Shopping Sul, ele tinha o nome de Cristal Shopping e levou 10 anos, mais ou menos, para sair também. Ele foi lançado como Cristal... Quando ele começou, até ficar pronto, foi muito rápido, mas o trâmite anterior, eu realmente não sei. Mas, na época do Barra Shopping, vários membros de comunidade diziam que a cidade, a zona sul, ia parar. Ia parar. Ia parar. E afirmavam na televisão, em todos os lugares. Fizeram um terrorismo de que a zona sul ia parar. Vejam só, hoje, uma maravilha que está a nossa locomoção, eu sou morador da zona sul, mudou tudo. E a cidade, enfim, tem uma nova... novas áreas na zona sul, que é muito importante. A gente tem imagens do aeromóvel, que é outro... Um elefante branco. Temos aqui, olha só, que como protótipo e como ideia, é bacana, mas não foi levada adiante. Mas o aeromóvel, o primeiro projeto circular do aeromóvel foi encomendado pelo Quest, para mim, isso lá por 1984, por aí. E esse fazia uma circular no centro de Porto Alegre. Bom, os protestos foram violentíssimos, porque iam mudar a paisagem. Eu dizia na época, nós estamos conversando aqui, a paisagem está mudando, tem um tijolo em cima do outro. Claro. Natural que muda a paisagem. E, na época, esses protestos foram tão significativos que... Paralizaram. Barrou essa... Agora está se falando em fazer uma linha do aeromóvel lá para ligar o aeroporto para a paisagem do trem urbano. Isso é para a gente que vai sair, eu acho que vai ser muito importante. É, mas é uma linha bem curta, vai ser uma coisa, praticamente um teste. É, é. Mas é isso também. Mas é isso também. O carro, né? Essas coisas, isso é bacana. Ficar um tempão dentro do carro, com o teu rádio, um som, isso aí é legal. Isso é legal. Tem uma via de transporte rápida. Poderia ter sido feito ali, toda essa região do centro, essa parte que não tem subida, né? Desde o Cais até o Praia de Belas, enfim, até o Beira Rio, podia tranquilamente ter sido construído de alguma maneira aérea ou um baixo. Claro. A gente tem também aqui uma ciclovia de 30 anos atrás que, todo mundo sabe, nunca saiu do papel, né? Então, você mostra aí, Marcelo. Aqui, ó. Coordenação dos estudos, esse é o projeto. Está realmente no papel. Uma ciclovia passava pela cidade inteira, olha só. Isso seria uma maravilha, desafogaria o trânsito, teria muita gente andando. Qualquer cidade civilizada do mundo tem um espaço para os ciclistas, mas aqui a nossa ficou no papel. Essas coisas de projetos também, ideias, que são levantadas e não são levadas adiante. Uma delas, a linha de barco Porto Alegre e Guaíba, entendeu? Como tem Colônia, Uruguai, Buenos Aires, como tem em tantos lugares do mundo, né? Claro. O que custaria mais uma linha do centro de Porto Alegre até a zona sul de Porto Alegre, de barco? Sim. Desafogaria essas vias internas, porque muita gente iria usar esse barco. Claro que sim. Quer dizer, uma navegação, nós temos esse rio que não é aproveitado, né? A navegação dele, que já foi muito intensa, não é mais aproveitado. E tem coisas, quer dizer, tem muitas coisas que não... Por exemplo, a ideia de transformar a nossa rodoviária, estação rodoviária, em linhas de pequeno curso. Pequeno é... assim que se chama, né? Pequeno curso. Tem milhares de ônibus urbanos. E levar a rodoviária para lá, perto do aeroporto, no aeroporto velho, enfim, sabe? Ficar tudo mais ou menos na mesma região. Para descongestionar um pouco essa região do centro, sabe? Isso aí foi falado, não se falou mais. Essa coisa do barco também, eu não sei por que que não levam adiante. Essa do barco tem um projeto, mas a ex-governadora chegou a andar, é... O projeto está aprovado e aí não fizeram a dragagem necessária para que houvesse a linha. Não é planejado, as coisas não são planejadas. Não são planejadas, é uma loucura isso. Mas parece que já tinha gente reclamando do preço, que seria meio proibitivo, assim, né? Mas o que o senhor quer falar? Bom, isso tudo tem uma origem, né? Nós perdemos a condição de planejamento da cidade há muitos anos. Em que pese a boa vontade dos técnicos da prefeitura, existe uma desarticulação que é a causa do meu entendimento de todas essas questões que nós estamos falando. Na medida que nós não temos um órgão que pense a cidade, um órgão que pense de uma forma conjunta e harmônica, surge o que surge. Projetos privados ou projetos mesmo públicos que, para serem aprovados, passam pelo crime de várias entidades municipais, perdendo tempo, perdendo até, muitas vezes, algumas oportunidades de serem executadas. Isso é necessário que alguém tenha coragem, a audácia de rearticular essa questão. Ou seja, que é uma característica, aliás, não é só da cidade, mas é uma característica dos nossos governos. Nós não temos órgãos permanentes pensantes, órgãos permanentes de administração. Nós temos órgãos temporários políticos de administração. Isso é um problema sério da cultura contemporânea brasileira, da administração brasileira. Mas isso, nós temos expectativa de que venha, que seja mudado. É para isso que a gente está fazendo esse programa. Estamos fazendo esse programa, tem que ser mudado. Nós, os arquitetos das nossas entidades, a gente sempre tem lutado para que se criem instrumentos administrativos que façam a pensar a cidade. De uma forma multidisciplinar, isso é muito importante e nós não temos tido sucesso. Já existiu no passado, nós tivemos na década de 40, 50, 60 até 70, planos muito bem articulados que tinha. A Secretaria de Planeamento do próprio município na década de 70 era forte e articulou o sistema enviado de Porto Alegre, que é o sistema até hoje, ainda tem origem naquela época. De lá para cá, as coisas não foram... A abertura das medidas de independência, farrapos, pós-de-medeiros. E hoje, além de outras complicações legais, que criou uma situação bem complicada. Nós temos uma legislação urbana, que é o Plano Diretor, mas nós temos uma legislação ambiental, uma não fecha com a outra. E isso entra em conflito até... Não precisaria ser assim, poderia ser pensado previamente e não teria essas questões que surgem no dia a dia da construção da cidade. Claro. Não, mas eu acho que está ótimo assim... Mas também falta decisão política, eu acho, também, para encarar as coisas, né? Está certo. Eu acho que assim, a gente consegue dar uma mapeada e dar uma situada, assim, no nosso telespectador sobre essa questão e é para provocar mesmo, para provocar reflexão, é para isso que a gente está fazendo o programa. A gente vai... O que é a juventude? Eu acho também que, enquanto nós não temos isso, que a prefeitura arrume o monumento do Chico Stolking, lá do túnel da Conceição, que ela plante árvores na beira da avenida Castelo Branco, que ela arrume ao pinte, que corte o capim, que está alto em todos os lugares, entendeu? Pelo menos que ela cuide. Faça o básico. Claro, para ficar menos feio. O monumento dos açorianos está enferrujando, está todo pichado. É, não. A manutenção é péssima. A gente está falando de coisas novas, né? Mas o que está aí está em mau estado. Tem que ser revisto também. Tem que ser revisto, claro que sim. Claro que sim. Bom, a gente vai fazer um intervalito? Vamos nessa? Não, é a Lady Gaga, tá? Ah, ele quer até me matar, Marcelo. Vamos lá. A cantora Lady Gaga anunciou no seu perfil no Twitter, que virá para o Brasil em 2012. As datas e as cidades ainda não foram informadas, mas eu a disse que fará shows por aqui. A loira também gravou um comercial para o navegador de internet do Google, com o tema A Web é o que você faz dela. O vídeo mostra a influência positiva, ó, positiva, da cantora sobre seus fãs. Ela aparece fazendo Cooper em Nova York e enviando mensagens de motivação pela internet, tipo, como vocês são lindos e fiquem firmes, mostrinhos. Aliás, também o YouTube com imagens dos fãs e claro que tudo com a brinda sonora de faixas do novo álbum da cantora Born This Way, que foi lançado oficialmente hoje. Então, agora sim, olha aí. Agora sim a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.